Salve galera, como é que vocês estão? Eu tô muito bem, eu espero que vocês estejam todos bem também Galera, é o seguinte, eu queria gravar aqui um vídeo contando toda a minha história, sabe? Como foi a minha trajetória no YouTube? Bom, pra quem não sabe eu comecei o meu canal, meu primeiro canal foi com 12 anos, em 2019 Em 2019, eu tava indo pro sexto ano, tinha acabado de me formar pra ir pro sexto Bom, foi nesse ano assim que a maioria no YouTube me reconheceu, foi nessa época que eu ganhei vários amigos e tudo mais E só que tem um problema, nesse canal só tem um vídeo, eu nem sei se esse canal ainda tá no YouTube Provavelmente sim, e vai continuar lá, provavelmente Provavelmente porque eu não tenho nenhum acesso mais a esse canal Então, cara, tipo assim, esse canal eu tinha criado com o intuito de atingir uma galera com... Uma galera assim né, mais ou menos... Sabe, eu queria ser um influencer digital, sabe? Ter o sonho de ser um bom YouTuber, sempre foi esse meu sonho Eu via, sei lá, tipo, por exemplo, o Whindersson Nunes, por exemplo Ele é um YouTuber muito bom, cara E eu sempre assistia ele e falava, nossa mano Queria muito ser esse cara, velho, gravar vídeo assim, deve ser mó top E aí em 2019 né, quando eu ganhei um celular até que bom, eu comecei a gravar Comecei a gravar, só que assim, é, o meu canal ali meio que tava um... Eu meio que não tinha os... A maturidade certa, sabe, pra esse canal E aí o que aconteceu? Um mês depois, eu acabei perdendo ele, sabe? E foi triste Eu me decepcionei comigo mesmo, eu fiquei umas duas semanas assim Muito triste pelo que tinha acontecido Porque, pô, mano, o canal ia crescer, velho Em menos de um dia eu ganhei 10 inscritos, pô Então, mano, já tava sendo uma conquista grande, cara Só que aí, beleza Eu meio que resolvi deixar esse negócio de YouTube pra lá Não, vou seguir outra coisa, isso daí eu não quero seguir E aí, beleza Passou-se um tempo 2019, acabou Foi um ano bom Pra mim foi E eu lembro até hoje De tudo que eu fiz E aí chegou 2020 Aí eu falando assim, nossa Mais um dia qualquer Só que aí, nesse ano, né Veio, né, a pandemia e tudo mais E aí eu meio que Meio que cheguei e falei assim, mano Na moral, velho O que eu faço, mano? Uma pandemia Todo mundo tem que ficar em casa O que eu vou fazer? O que eu vou fazer de bom, velho? Então, o que eu fiz? Eu meio que me desliguei totalmente da escola Segui outros pensamentos Resolvi chegar e falar assim Mano, acho que eu vou voltar a ser YouTuber, cara Só pra me distrair, né? Porque eu tô um pouquinho ruim Eu não tava tão feliz assim, sabe? Tipo, mano Muita gente tava aí morrendo Eu tava com medo, cara Tipo, foi a primeira vez que eu senti um medão real E aí, beleza Eu criei o canal aqui pra, né Pra me distrair Fui gravando uns vídeos de pouco em pouco, né? Nossa Senhora Gravei muito pouco no vídeo, velho No início, mano Era um vídeo Aí três meses depois voltava com outra coisa E aí, beleza O que que aconteceu? Basicamente É... 2020 acabou E aí veio 2021 É... As coisas não tavam até que tão boas assim, né? Mas tavam melhorando E aí eu cheguei e falei Ah, mano Quer saber? Eu vou tentar crescer, velho Se o canal até que deu certo em 2020 Vai dar certo esse ano Conclusão No início de 2021 Já começa Eu quase perdendo o canal Com 30 inscritos 30 e pouco, mais ou menos E aí eu fiquei tipo assim Ah... Chega De perder canal Então o que que eu fiz? Recuperei ele Consegui recuperar ele Coloquei, né? Um e-mail bom, né? Que eu consigo lembrar E eu lembro até hoje Porque ele tá aí até hoje Coloquei uma senha, né? Troquei Nossa, troco várias vezes a senha, mano Pelo amor de Deus E aí, beleza 2021 foi E eu comecei a fazer algumas lives Foi aí que a maioria do público me conheceu E eu fui começando a fazer umas lives, né? Uma live ali Uma live pra lá E aí eu comecei muito a trazer o meu canal Pra essas lives Então, galera, ó Se um dia, né? Eu não quiser fazer Se um dia, né? Eu parar de fazer lives Vocês podem seguir meu canal Que o canal eu não vou parar tão cedo E aí, beleza Foi o meu 2021 Meu 2021 Resumidamente foi No início, né? Foi Lives E vídeos 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 E aí, o que aconteceu? Eu comecei a meio que Ter uma mente assim Diferente Sabe? Tipo Comecei a mudar Sabe? Os meus pensamentos mudaram Pra quem não sabe, né? Nessa época aí Foi a época que eu Foi a época que eu Nossa, mano Eu tô com muita vergonha de falar isso Mas foi a época que eu Mais senti nojo de mim Pelo simples motivo de Eu ser um cara Que eu Hoje em dia Eu odeio Que é um cara totalmente Escruto Machista Homofóbico Eu era um pouquinho Racista também Mano É isso aí que eu Não gosto de contar, velho Porque Me lembro Me lembro dessa época Sabe? Ela é a época mais errada Que eu já vivi na minha vida Sabe? E aí, o que aconteceu? Eu cheguei e falei Mano, quer saber? Eu acho que As pessoas Elas são até que boas Eu vou dar uma chance Sabe? Então, eu comecei a meio que Ter um pouco de fé E comecei a mudar Os meus pensamentos E aí, em 2022 Né? Meio que tudo voltou Né? Tudo voltou Né? No início, assim Voltou, né? Eu não precisava mais Usar máscara Eu cheguei e falei assim Ah, mano Vou gravar mais vídeos Assim E beleza Conclusão Não foi muito isso Acabei me desligando Muito de umas coisas Porque assim Em 2022 Eu tive Muito Mas muito Mas muito Problema na escola Mano do céu E aí foi aí Que eu resolvi Chegar e falar Mano, quer saber, velho Eu não quero assim, mano Ficar criando Eu não quero ficar Gravando vídeo E aí vai lá Aí acontece de eu repetir E não ganhar nada com isso Então o que eu fiz? Eu cheguei e falei Mano, quer saber? Vou dar só uma pausa Assim no No canal Vou gravar uma coisinha Ou outra De três em três dias Porque, mano Tipo Se eu continuar gravando vídeo Toda hora Eu vou acabar repetindo De ano Não Pra vocês terem noção Eu jurava Eu jurava mesmo Que eu ia repetir de ano Porque eu nunca fazia nada Sabe? Tipo Eu deixava Dever de casa Pra ficar gravando vídeo E aí O que que aconteceu? Eu deixei isso de lado E comecei a fazer as coisas E aí Conclusão Eu passei E me formei Obrigado Obrigado Só que assim É Digamos que É Em 2022 O YouTube Ele Não me deu Nada de bom Nada Sabe? Tipo Eu via Sei lá Youtuber Que tava chegando Tipo assim No início de 2022 Era 710 Inscritos Mais ou menos 710 E aí, cara O que que aconteceu? Basicamente Meu canal não cresceu mais Sabe? A galera Perdeu a pira Totalmente Sabe? Era por isso que Em 2022 Eu não gravei quase nada de vídeo Por causa da escola E também porque Quase ninguém se importava mais com nada Sabe? Tipo O pessoal tava perdendo interesse Tanto é que eu tava até pensando assim Acho que eu vou desistir, cara Tipo O pessoal perdeu interesse Beleza Acabou Foi só uma fase Assim De gravar vídeos Assim Tentar ser um youtuber bom E aí o que que eu fiz? Eu meio que perdi o interesse Sabe? Não foi mais Não foi mais minha prioridade Sabe? Não foi uma coisa legal Que eu tive Então Assim É Nossa senhora Eu tô me sentindo Um idiota Falando com a câmera Pelo amor de Deus E aí Meio que Eu fui me desligando Assim no canal E fui Focar em outras coisas E aí Agora Hoje em dia Eu meio que tô voltando A fazer umas lives Assim Nossa Meio pouco Do que eu fazia antes Os vídeos eu tô voltando agora E mano Tipo assim, velho Se você me conhece Em 2017 18 Ou 19 Cara Você viu O como eu evolui Sabe? Tipo assim Tanto é que eu vejo até gente Falando assim Nossa mano Eu te conheço desde 2020 Cara Você Você cresceu muito Cara E mano Tipo assim Eu sei cara Tipo Esses dias atrás aí Tipo Eu lembrei do Do meu primeiro vídeo Sabe? Eu lembro Eu lembro De como foi a minha sensação Gravar um primeiro vídeo Sabe? Foi uma sensação legal Sabe? Foi uma coisa super legal Sabe? Tipo E pra você ver O quanto as pessoas evoluem Ao longo do tempo Porque mano Tipo Eu deixei de ser Né? Eu era Mano Eu era Eu era Eu era praticamente Eu era praticamente Uma criança Hoje em dia Eu já tô virando Meio que um rapaz Já cara Naquela Naquela época Na época do canal No início Quando eu comecei A gravar Cara Era praticamente Era só um Um garoto tímido Sabe? Falando com uma câmera Então assim Eu agradeço Do fundo do coração A vocês E só de imaginar Que esses 16 vídeos Que eu já gravei Esse Esse ano Né? Esse ano aqui Ó Até agora Eu gravei 16 vídeos Mano 16 vídeos 16 vídeos Olha Olha aí Então Desses 16 vídeos Que eu gravei Até agora Nesse ano Esse ano Só tá começando Então Dos 16 vídeos Que eu gravei Até agora Eu ganhei Mais de 4 mil visualizações Cara E eu agradeço Demais a vocês Tipo Mano Vocês não tem noção Vocês mudaram A minha vida Então assim Eu não vou chegar E falar assim Nossa Eu conquistei Tudo que eu tenho Hoje Graças aos meus inscritos Não Eu não vou chamar Vocês de inscritos Fãs E tudo mais Vocês digamos assim São meus amigos Sabe Vocês são os amigos Que Eu sempre quis ter Sabe E só agora Eu consegui ter E mano Então tipo assim Cara Se você tá querendo Se você tá querendo Meio que Conquistar alguma coisa Primeira coisa Não desiste tão fácil Não desista Porque mano Tipo assim Vai chegar um momento Que você vai se encher Vai chegar um momento Que você vai ficar chateado Vai chegar um Momento Ruim na sua vida Onde você vai simplesmente Querer desistir com tudo E acabar com tudo Só que cara Pensa Pensa nas outras pessoas Que querem o seu bem Entendeu Tipo assim No caso Hoje em dia Eu apoio muitas pessoas Que querem entrar no Youtube Hoje em dia eu apoio Tipo Tem gente assim Que tá querendo entrar E fala Pô Marcio Eu queria Eu queria tá Num patamar que o seu também Mas cara Eu não consigo Mano Ninguém apoia Cara Pega Pega o seu celular Grava um vídeo E posta Não grava vídeo Pras pessoas No início Você grava vídeo Por você Eu no caso Eu tava gravando vídeo Porque Eu tava gravando vídeo Por mim na real Sabe Pra mim me distrair Nossa Pra mim me distrair Pelo amor de Deus O português tá bom Pra me distrair Nossa Eu tô me sentindo muito idiota Pra me distrair Cara Entendeu Porque Eu não tava Fé que eu ia Sei lá Tipo De dois anos de canal Eu ia conseguir Mais de setecentos Inscritos E mais de quatro mil Visualizações Sabe Então assim Eu só tava gravando vídeo Por mim na real Por mim Então Eu agradeço Fundo de coração A todo mundo Que me acompanhou Que tá aí no canal E cara O que a gente tem que fazer hoje É evoluir Então assim cara Não desista tão fácil Não desista tão fácil Só Então entenda Entenda Ó Eu quero que vocês Memorizem essa frase E coloque assim No seu diário As frases do Neneca Essa frase aqui Você precisa Só pelo fato De você estar tentando Você já é um vencedor Sabe Só pelo fato De você tá indo atrás E não tá desistindo De alguma coisa Sei lá Você tá querendo conquistar Alguma coisa Cara Só pelo fato De você tá tentando Você tá conseguindo Você já tá conseguindo Vamos supor aí O meu amigo Yuri Por exemplo Ele tava querendo Ele tava querendo estudar Numa escola E ele não tava botando fé E eu cheguei pra ele E falei Yuri Você vai passar Cara Você vai passar Confia em mim No final O cara passou Então Não duvidem De vocês mesmos Vocês são bons Então assim Pro pessoal aí Que tá assistindo esse vídeo Eu sei Que você aí Que tá assistindo Você é um cara bom Então Não desista Não desista Porque eu tô com você Nessa caminhada Tchau 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 Tchau